Toledo, a gente tem neste podcast, a hora, uma editoria exclusiva de emendas parlamentares, a gente acompanha minuciosamente a destinação desses recursos, e o Luiz Fernando Toledo, nosso repórter, fica em cima, não deixa de passar nenhuma vírgula de real de emenda parlamentar, ele tá muito em cima, e a gente, bom, toda semana acompanha e vê que às vezes esse dinheiro é usado, bem usado, não usado, enfim, a gente acompanha como é que o dinheiro é usado, e essa semana a gente fez uma apuração que mostra a desigualdade da distribuição desses recursos, as cidades às vezes recebem mais ou menos emendas, e os critérios não são demográficos, é isso. É isso aí. Esse ano, a liberação das emendas foi acelerada no primeiro semestre por causa das eleições municipais, já são 36 bilhões de reais que foram empenhados, quer dizer, foram reservados, carimbados, o dinheiro foi carimbado, que é mais do que o dobro do que tinha sido reservado no mesmo período no ano passado. E o grosso desses recursos vai para o Fundo Nacional de Saúde, 22 bilhões de reais até agora. Mas o dinheiro, como você disse, é distribuído de uma maneira muito desigual. Para ilustrar isso, a gente vai fazer uma comparação entre duas cidades, Vassouras, no estado do Rio de Janeiro, e Ipojuca, no estado de Pernambuco. Vassouras tem pouco mais de 30 mil habitantes e é a cidade brasileira que mais recebeu emendas de saúde em proporção à população, 1.400 reais per capita, é muita grana. Já Ipojuca, ao contrário, não recebeu nada, nada, zero. E tem 100 mil habitantes, três vezes a população de Vassouras, né? Já em Vassouras, são 49, quer dizer, zero para Ipojuca, que é onde fica Porto de Galinhas, ali no litoral, um lugar até famoso. E turístico, né? Turístico, tal. Por acaso, eu conheço Ipojuca. A cidade de Ipojuca é muito diferente daquele monte de resort que a gente vê ali nas praias, no muro alto, etc. Enquanto o Ipojuca recebeu zero reais, em Vassouras, já foram 49 milhões de reais empenhados até agora, o que dá essa média que eu falei de 1.450 reais por pessoa. Nessa altura, você deve estar se perguntando, essa cidade deve ter um grande padrinho, né? E tem. Chama-se Romário. O craque. O craque. O craque das emendas. Exatamente. E agora está no PL do Bolsonaro. É um senador, né? Exatamente. Senador, de tudo que o Romário enviou de emendas para a saúde esse ano, mais de 60% foram para Vassouras. O que dá quase 21 milhões de reais. Exatamente. Ele foi, de fato, o senador mais votado na cidade. Não, era isso que eu ia falar, né? Porque Vassouras... O que Vassouras varreu para ele? Mas ele só teve 8 mil votos, um total de 2 milhões de votos. Quer dizer, não é por causa disso, desses votos de Vassouras, que ele mandou essa grana toda para lá, né? Agora, Ipojuca tem uma situação muito pior do que Vassouras, se a gente olhar a vulnerabilidade dos seus habitantes, né? Como eu disse, não recebeu nenhum centavo. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Ipojuca é 0,619, numa escala que vai de 0 a 1. Isso significa que é um desenvolvimento humano médio. Já Vassouras tem um IDHM, um Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, alto, de 0,714. Ou seja, quem precisa mais, né? Se a gente olhar um dado definitivo que tem impacto na saúde e na longevidade, a taxa de homicídios em Ipojuca é mais do que o dobro do que a taxa nacional, 55 por 100 mil habitantes, que é muito alta. Já em Vassouras, está muito abaixo da média, é 9 por 100 mil habitantes. Quem precisa mais de recursos? Até para precisar de hospital para cuidar dos feridos à bala. Então, esses indicadores mostram que as cidades que receberam, não todas, mas algumas das cidades que recebem essas emendas parlamentares, não necessariamente são aquelas que mais precisariam para atender melhor a sua população. Esse exemplo é muito importante porque ele dá concretude para esse diagnóstico que os analistas e especialistas todos têm feito dos efeitos do aumento da parcela do orçamento público destinado à emenda parlamentar. Porque o governo federal, quando investe, quando faz aportes através dos ministérios nas suas determinadas áreas, tende a ver uma visão macro das necessidades do país. Em tese, é para isso que a gente elege o governo federal. E o deputado e o senador, quando recebem uma emenda, eles têm outro tipo de critério de aplicação dos recursos. Eles estão olhando para o universo do eleitorado deles, uma visão muito mais segmentada da população que eles atendem. Então, mesmo que não tenha nada de errado com uma emenda parlamentar, supondo que esteja tudo dentro dos conformes, o critério do parlamentar, do deputado e do senador ao destinar é muito diferente do que necessariamente um critério que atenda a sociedade em geral. Então, o aumento da parcela do orçamento que está na mão dos parlamentares traz esse tipo de distorção. É isso que a gente consegue ver com essa reportagem. Eu não poderia ter dito melhor do que você acabou de dizer, Thalys Belen. Muito obrigado por fazer essa síntese para nós, esse em suma. Mas só complementando uma coisa. O Lula se elegeu com o discurso de diminuição da desigualdade. Supostamente é essa a principal bandeira dele. No discurso de posse, foi o principal ponto que ele enfatizou. Só que com essa distribuição do dinheiro, em que 36 bilhões são distribuídos por emendas parlamentares quase que aleatórias, aumenta a desigualdade, não diminui a desigualdade. E o governo tem cada vez menos margem de manobra para atuar. E isso também vai ter impacto na eleição. Obviamente que, do mesmo jeito que esse dinheiro foi para Vassouras e não foi para Ipojuca, ele foi muito mais para algumas cidades do que para outras. Acho que a reforma tributária, a regulamentação reforçou essa incapacidade de atacar de frente a desigualdade. Que a cesta básica virou uma cesta básica praibem. Nem tão básica, se é básica. Bom, e esse negócio que eu estava falando é muito importante também. Porque, embora as emendas... A gente não está entrando aqui no mérito. Se Vassouras merece, vai usar bem o dinheiro. Estamos partindo para esse posto que vai, né? Mas isso sem contar os terminais lagulares, né? Que você procurou, procurou, procurou e não achou lá na cidade do Arthur Lira, que o pai dele é prefeito. Acompanhe os próximos capítulos da nossa novela de emendas parlamentares em A Hora. E eu já prometo que vai ter mais e boas surpresas, viu? Bom...